Oi gente! Tô aqui na cozinha, hashtag Ana na cozinha, que eu vou trazer mais uma receita pra vocês. E essa receita, gente, eu já fiz ela e ficou uma delícia, que é um omelete de forno. Essa receita é muito legal até pra quem não gosta de omelete. Se você não gosta de omelete, você vai gostar dessa receita, ficou uma delícia. Porque a hora que mistura tudo ali, dá uma disfarçada, sabe? É uma receita muito legal porque provavelmente a maioria dos ingredientes que a gente vai usar, você tem aí na sua casa. Então dá pra você fazer naqueles dias que você quer improvisar alguma coisa e tal, fazer uma receita gostosa. Como eu sempre falo, né? Se eu vou conseguir, com certeza você também consegue. Ah, se você aí gosta de vídeo de receita, se você tá gostando de ver eu me aventurando na cozinha, clica muito aqui no gostei e se inscreve no canal pra acompanhar as próximas receitas. E me dê sugestões de receitas pra... rece... rece... receitas pra eu trazer aqui. Gente, dia 31 de março é meu aniversário e eu tô querendo fazer um bolo de aniversário aqui pro canal. O que vocês acham? É isso, joguei no ar e fui. Vamos lá. Então vamos pros ingredientes. 5 ovos, meia xícara de chá de leite, uma colher de sopa de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó, meia cebola, um dente de alho picado, azeite, duas linguiçinhas calabresas picadas, meia lata de milho verde, um tomate, três colheres de sopa de queijo ralado, pode ser queijo minas, queijo parmesão, sal e pimenta do reino a gosto. Bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o fogo. Vamos lá, eu vou colocar aqui o azeite. A quantidade de azeite é até tampar a panela toda, né? Aí deixa dar uma esquentadinha. Uma dica é colocar a mão. Aí a hora que você não estiver aguentando mais ficar com a mão aqui assim, aí tá no ponto pra jogar os ingredientes. Então agora a gente vai jogar a cebola e o alho. Hum, ó o cheiro que já vai ficando. E vai mexendo até dourar. Se você quiser colocar menos cebola, pode colocar, mas eu amo cebola, então eu coloquei meia. Que pena que vocês não estão sentindo o cheirinho daí. Pra que já tá quase dourado. Dourado não, tá verde. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes, né? No caso, linguiçinha calabresa, o milho e o tomate. Se você não quiser colocar tomate também, não precisa, mas eu gosto. Você pode ir colocando o que você quiser. Você pode colocar azeitona, pode colocar presunto também, que fica uma delícia. Agora eu aumentei um pouco do fogo, né? E vou continuar mexendo. Até você ver que a linguiçinha assim, deu uma fritada, sabe? Tacar isso aqui no arroz também, fazer um mexidão, né? Olha. Esse recheio que você pode usar em qualquer coisa. Pode fazer panqueca. Hum, no pão, fazer tipo um pão com linguiçinha. Se você não adicionar o tomate, a linguiça vai fritar mais, sabe? Já o tomate deixa o recheio mais molhadinho. Então você vê aí de acordo com o seu gosto. Tá bom, gente? Agora eu vou deixar reservado pra gente fazer a massa do omelete. Então agora vamos lá fazer a massa aqui. A gente vai adicionar aqui 5 ovos. Seguindo aquela dica que eu já falei pra vocês de sempre quebrar o ovo em outro recipiente. Confira se tá tudo ok. Pra depois não perder tudo que você já colocou dentro da vasilha. E agora vou adicionar também meia xícara de leite, a farinha de trigo. Gente, sobre a farinha de trigo. Se vocês quiserem adicionar alguma outra farinha, sei lá, uma farinha integral, coco, farinha de amêndo. Enfim, se você quiser adicionar uma outra farinha que você ache aí mais saudável, pode também. Eu gosto da farinha de trigo porque ela lembra bastante torta, sabe? Sabe aquelas tortas de sal? Minha mãe faz e eu amo. Agora eu vou adicionar também o fermento. Agora é a hora de temperar, eu vou adicionando o sal. Vou adicionar esse tempero que a gente tem aqui em casa, que é um tempero próprio que é omelete. Mas aí não precisa, né? Você vai colocar o tempero que você quiser. E vou adicionar aqui também um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou adicionar o queijo ralado. O queijo, gente, você pode jogar só por cima também. Eu até coloquei mais aqui porque eu gosto de colocar aqui na massa também e depois por cima. E aí é só mexer tudo isso. Não gostei desse trem aqui não. Vou pegar um garfo mesmo que eu acho que é melhor. Pronto, ó. Ixi, mil vezes, gente. Bem melhor. Tanto isso, vamos colocar uma música. Percebi que eu posso adicionar um pouquinho mais daquele tempero. E vou adicionar também um pouco mais de sal. No ponto. Produção traz um pouco de água. Tá que gostinho do... Nossa, quer água mesmo. Agora a gente vai adicionar o recheio. Rapaz, que bem a cebola que eu amo. Agora mexe tudo. Peguei essa travessa aqui de vidro, untei ela com manteiga. E agora eu vou adicionar toda essa nossa... Omelete ou a omelete? Porque eu já vi gente que fala a omelete. Eu falo o omelete. Você também fala o omelete. Comenta aqui embaixo como que você fala. E vou polvilhar o queijo ralado aqui por cima. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido e deixar por uns 30 minutos. Tcharam! Gente, tiramos do forno. Tô muito empolgada. Ficou tão bonito. Ele ficou no forno mais ou menos por uns 23 minutos. Não ficou 30 minutos, não precisou. Eu fiquei olhando toda hora. Então a dica é você ficar olhando toda hora lá. E antes de levar pro forno, eu coloquei mais queijo. E coloquei também orégano aqui por cima pra dar aquele gostinho. Eu amo o gostinho do orégano. O forno que eu usei é o forno do fogão daqui de casa. E a gente deixou no médio pra alto. Forno no fogo médio pra alto. E agora vamos lá, né? Não sei se ficou bom. Bonito ficou. Vamos partir e ver se ficou gostoso. Gente, ficou uma delícia. Testem aí na casa de vocês. E me contem aqui nos comentários. Como eu falei, vocês podem adicionar aí os ingredientes que vocês quiserem. Tirar algumas outras coisas. Inventem aí. Façam muito omelete de forno. E me contem o que vocês acharam. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!